Saudações a todos! Vamos retomar o nosso introdutório e modesto curso sobre relatividade restrita de Einstein. Então, dando o prosseguimento, aqui nós temos infinitos termos e vamos continuar com o trabalho que 1 menos V2 dividido por C2 elevado a exporente 1 sobre 2, igual. Então, continuando o desenvolvimento, nós temos 1 menos 1 sobre 2 V2 dividido por C2 menos 1 sobre 8 V2 V4 dividido por C4 Aqui nós temos menos 1 elevado a 3, igual a menos 1 menos aqui, por menos aqui multiplicado gera mais, então como resultado nós temos menos menos, então nós temos menos 3, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 6, 8 vezes 6 é 48 Então, dividido por 48 V6 dividido por C é 46 Aqui, menos 1 elevado a 4 é mais 1, nós temos menos 1, menos 1, menos 1 multiplicando, o resultado é menos também Então, nós temos 3 vezes 5, 15 e temos 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16 multiplicado por 24 16 multiplicado por 24 16 multiplicado por 24 16 multiplicado por 24 Então, muito provavelmente 384 aqui no denominador 16 multiplicado por 24 16 multiplicado por 25 para 25 16 multiplicado por 25 Mais uma vez aqui Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. E menos 1 elevado a 5, igual a menos 1 Então, menos 3 vezes 5, 15 3 vezes 5, 15 3 vezes 5, 15 Então, nós vamos fazer 15 vezes 7, 105, então 105 dividido por 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32 multiplicado por 12. Então, aqui nós temos 3, 8, 4, 0, multiplicado por V elevado a expoente 10, C elevado a expoente 10, mais infinitos termos. Mais infinitos termos, mais infinitos termos. Pois bem, então, estes são os termos dessa expressão. Essa expressão é omitida no contexto da relatividade especial de Einstein e ela está no denominador. Está exatamente no denominador das transformações de Lorentz. Agora, nós vamos calcular, nós vamos fazer a substituição. Fizemos análise desse termo, que será útil oportunamente. E nós podemos também fazer a seguinte consideração. Estudar que 1V2 dividido por C2 é elevado a expoente menos 1 sobre 2. Podemos também fazer essa análise e substituir. Então, nós temos 1. Se nós fizermos X igual a menos V2 dividido por C2. E se fizermos K igual a menos 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 K menos 1 entre parênteses, tudo dividido por 2, então nós temos menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 dividido por 2, e o X aqui é menos V2 dividido por C2, isso é elevado a expoente 2, muito bem, mas K multiplicado por K menos 1, multiplicado por K menos 1, 2 dividido por 6 e multiplicado por X elevado a 3, então menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 2, dividido por 6, e aqui menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 3, mais, agora o K multiplicado por K menos 1, multiplicado por K menos 2, multiplicado por K menos 3, dividido por 24, multiplicado por X elevado a 4, então vamos fazer aqui, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1, menos 1 sobre 2, menos 2, menos 1 sobre 2, menos 3, dividido por 24, e multiplica aqui por menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 4, mais K, K multiplicado por K menos 1, multiplicado por K menos 2, multiplicado por K menos 3, multiplicado por K menos 4, dividido por 120, multiplicado por X elevado a 5, por 100% sendo o último termo da nossa análise, embora existam, efetivamente, infinitos termos a serem considerados. Então nós temos aqui, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1, menos 1 sobre 2, menos 2, menos 1 sobre 2, menos 3, menos 1 sobre 2, menos 4, e menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 5, dividido por 120, mais infinitos termos, mais infinitos termos, então agora, cuidadosamente, devemos, aqui, escrever, 1 menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 5, menos 1 sobre 2, e isso é igual, então isso é igual a, aqui, cuidadosamente, então 1, menos aqui, menos aqui, mais 1, então nós temos, menos 1 sobre 2, V2 dividido por C2, aqui nós temos, menos 1 sobre 2, e menos 1 sobre 2, menos 1, então nós temos, menos 3 dividido por 2, aqui, dividido por 2, menos 1 elevado a expoente 2, é igual a mais 1, então nós temos, então nós temos, V2, não, V4 dividido por C4, agora nós temos, menos 1 sobre 2, aqui, menos 3 sobre 2, aqui nós temos, menos 5 sobre 2, dividido por 6, e aqui, menos 1 elevado a 3, em expoente 3, nós temos, em expoente 3, nós temos, V6 dividido por C6, mais, mais, menos 1 sobre 2, aqui, aqui, é, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 2, e menos 7 sobre 2, dividido por 24, aqui nós temos, menos 1 elevado a expoente 4, que é igual a mais 1, e V8 dividido por C6, por C8, mais, 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 nós temos, aqui, o outro termo, então nós temos, menos 1, perdão, vamos verificar, nós precisamos de mais espaço, precisamos de reorganizar o espaço, peço compreensão, nós vamos finalizar a aula, né, sobre esta linha, retomaremos oportunamente, muito obrigado a todos.